Larue, chue, chue a mojibá Sabe a coroa e a pé Sabe, deixo nós arrumar Ele é planta a rua de pé Oh, vivas alma Vivas alma Sabe, a coroa e a pé Sabe, deixo nós arrumar Ele é planta a rua de pé Oh, vivas alma Vivas alma Sabe, deixo nós arrumar Sabe, deixo nós arrumar Sabe, deixo nós arrumar Vivas alma Vivas alma Sabe, deixo nós arrumar Sabe, deixo nós arrumar Vivas alma Sabe, deixo nós arrumar Salva a coroa e a fé Salva a peixe mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma Vem mais a alma Salva a coroa e a fé Salva a peixe mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma Vem mais calma Salva a coroa e a fé Salva a peixe mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma Vem mais calma Salva a coroa e a fé Salva a peixe mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma Ele entra na rua de perro e mais calma